O jornalista Tiago Leifer, junto com a esposa, também jornalista, Diana Garbim, revelou neste sábado que a filha do casal está com câncer. Eles decidiram tornar o assunto público para conscientizar outros pais. Tiago resolveu dar uma pausa na carreira para acompanhar o tratamento da pequena lua. Veja o vídeo divulgado pelo casal. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas. Antes dos dois ou três anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tiago? Um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. O recado mais importante que a gente tem pra você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim. O olhinho, às vezes, mexe de forma irregular. Se você reparar que ela tá te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta, volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora.